A aventura de hoje começa na véspera de Natal No Polo Norte Nós já estamos chegando lá? Sim, babá! Estamos quase no Polo Norte Nós vamos conhecer o Papai Noel? Não, Holly, lembre-se, nós nunca pousamos no Polo Norte Nós lançamos os brinquedos de paraquedas O Papai Noel fica agarrando? Não, os brinquedos são recolhidos pelos... Gnomos Não são gnomos, duendes do Ártico Gnomos, duendes, tanto faz Meu irmão é um duende do Ártico Eu não sabia que você tinha um irmão Ah, sim, ele comanda os duendes do Ártico Chamando duendes do Ártico, aqui é o voo de número 1001 Na escuta, alto e claro, com mil e um Por favor, lance os brinquedos Certo, entendido Lançar brinquedos! Agora podemos ir embora É uma pena não podermos conhecer o Papai Noel E os duendes do Ártico O boiro é que vamos voltar a tempo da ceia de duendes e fadas Ah, sim, a ceia de duendes e fadas A meia-noite Com dança E lanternas Certo, o avião fez um barulho estranho Ele está quebrado Claro que não Este avião foi construído para durar exatos mil voos Ah, hum, este é o voo 1001 Olha, várias engranagens e coisas estão caindo Nós vamos cair Pousamos com segurança É pura sorte Sorte, estamos presos no Povo Norte Mas agora nós podemos conhecer o Papai Noel E os duendes do Ártico Imagina que vamos ver alguns pinguins Ah, eu gosto de pinguins Os pinguins vivem no Povo Sul Aqui é o Povo Norte E o que é? Vocês estão vindo na nossa direção Pinguins! Não são pinguins São duendes do Ártico É meu irmão gênio Olá, irmão gênio Olá Vocês dois têm realmente a mesma idade? Não, sou mais velho Mas são gemelos, né? Sou mais achão e mais chávio por três minutos Praticamente a mesma idade Sou o duende mais sábio e mais ancião Quando os meninos pararem de pinguins Talvez a pessoa mais sábia aqui Possa bolar o jeito de voltarmos para a casa Ah, é Quem sabe se o Papai Noel não pode ajudar a gente? Bastante esperto Siga-me, pessoal Para a casa do Papai Noel Talvez se tiver sorte, Babapão Você veja um pinguim Vai, Alex, me presta sua varinha Está bem Olha a doença, seu sábio Um pinguim É no Pelo Norte Você é muito esperta, Babapão O quê? Ah, o Gastro parou de se mexer Interessante Gastro está congelado Oh, não Temos que levar a joeminha para o lugar quente Sim, os incêpos não gostam de inferno Chegamos A casa do Papai Noel Parece até o pulo de Natal Oh, maravilhosa Sim, irmãozinho Eu mesmo construí Bem, quando eu disse maravilhosa Eu quis dizer boa Aqui é o escritório do Papai Noel Podemos descongelar a joeminha perto da lareia Esses chinelos são do Papai Noel? Sim, são sim Puxa, os pés deles são maiores do que todos nós Eu acho que Gastro está descongelando O Gastro voltou Caixa 571, entregue Ah, obrigado, irmãozinho Seria uma maravilha se no próximo ano você conseguisse entregar todos os brinquedos antes da festa de Natal O quê? Pelo menos eu fabrico brinquedos Você apenas embrulha Ah, mas embrulhar brinquedos é uma parte importante Só alguém com a minha idade e sabedoria pode entender isso Você não é mais sábio do que eu Mas claro que sou e por três minutos serei sempre Por falar em embrulhar presentes, alguém não deveria estar fazendo isso agora? É véspera de Natal Minha nossa é verdade Para as máquinas de embrulhar presentes Este é o último presente embrulhado deste ano, hora de curtir o feriado Acabamos de trazer mais uma caixa de brinquedos para embrulhar Desculpe atrapalhar o feriado Tudo bem, Duendes do Ártico adoram embrulhar presente E somos... Oh, não! Exato! Trouxeemos robôs de brinquedos, bonecas, bonecos espaciais e carros Nada mal! Você fez um ótimo trabalho, irmão Ah, muito obrigado, irmão E quando os presentes estão embrulhados, quem se entrega? Oh, oh, oh! Eu mesmo entrego, é claro! Sempre na vida! Me chamem de Papai Noah. Eu soube que estão com problemas. Sim, precisamos de ajuda para voltar para casa. Eu tenho um trabalho para fazer hoje. Posso deixar vocês no caminho. Vai passar por nosso caminho? Eu passo por todos os carrinhos. Ora é essa? Este pinguim parece longe de casa. Eu posso dar uma carona para ele. Está levando um presente para a nossa amiga Lucy? Lucy! É uma garotinha que conhecemos. É claro que eu levo um presente para ela. Por que sempre as pessoas fazem chaminés tão pequenas? Nós podemos entregar os presentes para você. Está bem. Coloquem estes presentes na meia de Natal da Lucy. A tangerina, não se esqueçam. Vem vindo alguém. Fiquem parados. Fijam ser uma estátua. Estranho. Alguns enfeites parecem ter caído do bar. Este doente deve ser daqui. E esta linda fadinha deve ficar no topo da água. É feito por realmente cerca. Vamos entregar os presentes da Lucy. Ben, Holly, Lucy! Você devia estar dormindo. Estou muito empolgada com o Natal. O que estão fazendo aqui? Viemos entregar os seus presentes de Natal. Ah, os doentes e fadas entregam presentes também? Não, mas hoje temos a ceia dos doentes e fadas. Abrá uma música e lanterna aos árvores. Parece ser legal. É tão bonito. Melhor irmos. Papai Noel está esperando no seu telhado. Papai Noel, no meu telhado? Legal. Feliz Natal, Lucy! Feliz Natal! Ah, até que enfim. Não tinha, assim, uma guloseima para o velho Noel por um acaso? Sim, torta de carne. Que delícia. E este é o suco. Melhor ainda. Olha! Está muito delicioso. Não podemos começar a ceia dos doentes e fadas antes dos outros voltarem. Para onde estão eles? Ho, ho, ho! É! Olá, pessoal! Voltamos! O Papai Noel nos deu uma carona no seu treinor! Obrigada, Papai Noel. Gostaria de ficar para a nossa ceia de doentes e fadas? Eu não tenho tempo. Eu lamento. Eu tenho que entregar presentes para todas as crianças do mundo. Quantas entregas você fez até agora? Uma! Bem, boa sorte. Obrigado! Feliz Natal! Bem, já que estamos todos aqui, o Natal pode começar. Viva! A aventura de hoje começa na grande árvore dos duendes na véspera de Natal. Vamos lá, duendes! Vamos abastecer o avião dos duendes! Senhor! Vamos dar corda! Entra no senhor duende! Dar corda no motor! Viva! Oi, meninos! Oi, meninas! O que está acontecendo? O papai tem um importante trabalho a fazer. Que tipo de trabalho? Ele vai voar do Polo Norte. O Polo Norte? Isso mesmo! Nós vamos fazer essa entrega final de vinguegos para o Papai Noel. Vão de número mil pronto para recolhegar! Atenção, voo mil! Tem permissão para especular! Posso tirar o controle! Por que vão entregar brinquedos para o Papai Noel? Ué, quem você acha que faz todos aqueles brinquedos para o Papai Noel? Ah, duendes? Isso mesmo! Nós, duendes! Ah! Os duendes trabalham o ano inteiro no subsolo, na fábrica dos duendes, fazendo brinquedos. E então, em dezembro, o pai do Ben voa até o Polo Norte e entrega os brinquedos para o Papai Noel. Ele pousa no Polo Norte e encontra o Papai Noel? Não, ele nunca pousa! Ele lança os brinquedos de paraquedas. E então, o Papai Noel julha todos os brinquedos e entrega as crianças do mundo inteiro. Todas as crianças? Até nossa amiga Lucy? Ah, sim! Até a Lucy! Eu amo o Natal! Eu amo a neve! Eu também! Eu queria que estivesse nevando agora. É! É véspera de Natal! Quando é que vai começar a nevar? Talvez seja a hora de uma previsão do tempo. Previsão do tempo? Sim! Podemos usar o detetor de clima dos duendes. Puxa! Então essa máquina pode dizer se vai nevar? É claro! Como ela funciona? Eu ouço o clima através deste aparelho auditivo gigante. Ele é muito sensível. Posso ouvir uma borboleta batendo as asas lá na África. Está ouvindo uma borboleta! Não fale alto dentro do aparelho! Desculpe, duende ancião sábio. Agora, por favor, faça silêncio. Ah, muito interessante. É uma borboleta? Não, estou ouvindo o clima. Que tipo de clima? Ah, tem chance de fazer sol ou chuva com selos despejados ou nublado. E vai nevar hoje? Posso afirmar que talvez sim. Mas, por outra parte, talvez não. Já sei! Vamos perguntar a Babá Plum se vai nevar. Por que perguntar a Babá Plum? A Babá Plum sabe prever o futuro. Ah, essa eu pago para ver. Babá Plum! Babá Plum! Você sabe prever o futuro, não sabe? Claro que pode! Babá Plum, pode dizer se vai nevar hoje? Sim, eu vou usar no globo de neve especial para previsões. Oh, entendi. Você olha a bola de cristal e ela mostra a nossa sorte, eu imagino. Não, é só chacoalhar. Assim. Aí está. Vai nevar hoje. Viva! Alto, 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 alto! Desde quando essa coisa aí pode prever o tempo? Mas ele nunca está equivocado. Mas se você chacoalhar no verão? Obviamente, ninguém chacoalha isso no verão. Seria ridículo. Mas você não sabe dizer exatamente quando vai nevar, sabe? Mas é claro que sim. Vai nevar agora. Agora, abracadabra! Isso é trapasso. Não, não, não! Faça nevar! A Babá Plum fez nevar. Vamos lá saber lá. Onde é que está a neve? Babá Plum! Nana Siluela! Está nevando aqui dentro. Puxa! Neve, neve! Vamos brincar de bula de neve. Babá Plum! Está nevando na sala de estar. Isso é obra sua? Claro que sim! O lado de dentro é para sentar, mas na poltrona para ler. O lado de fora é para nevar. Ah, lado de dentro, lado de fora, tanto faz. Babá Plum! Está demitida. Não seja ridículo. Eu vou confiscar sua varinha até você aprender a controlar melhor os seus feitiços. Mas e quando a neve? Nem mais uma palavra. Todos para fora. Agora que o papai pegou a varinha da Babá Plum, ela não vai poder criar neve por mágica. Agora não teremos neve no Natal. Sempre existe a chance de levar de qualquer forma. Estou ouvindo alguma coisa. É neve? Não, é o avião dos duendes. O papai voltou do Polo Norte. Ah, essa foi a última entrega feita. Pai, você viu a neve? Sim, muita neve. Neve suficiente para cobrir todos nós. Agora que terminou o seu trabalho, Sr. Duende, vai aproveitar o feriado? Feriado? Ora, bolas. Não, é véspera de Natal. Tem trabalho a ser feito nos preparativos para a ceia de duendes e fadas. Ah, é? A ceia da minha noite de duendes e fadas. Na véspera de Natal. Com música e canções e lanternas. Sim, e essas lanternas não se penduram sozinhas. Ao trabalho. Pare, Sr. Duende. Está mais do que na hora de você descansar. Descansar? Você trabalhou duro o ano inteiro. Sente-se e relaxe por cinco minutos pelo menos. Ah, no máximo três. Mas você trabalha muito. Duendes gostam de trabalhar muito. E eu sou um duende. Oh, céus, você precisa mesmo relaxar. Diga assim, hoje é feriado. Bom, está bem. Hoje é feriado. Ah, isso é bom. É o papai noel falando. Oh, é o senhor noel. Receio que estejam faltando alguns brinquedos. Eu não consigo achar a caixa 571. Caixa 571? Preciso destes brinquedos até a noite. Ou algumas crianças não ganharão seus presentes de Natal. Não se preocupe, Sr. Noel. Vamos enviar a caixa para o senhor. Eu vou entregá-la aí pessoalmente. Caixa 571. Pode estar em qualquer lugar. Jamais vamos achar. Essa caixa aqui, pai, aqui tem escrito caixa 571. O quê? Maravilha, Ben. Você achou. Para o avião dos duendes. Partiremos imediatamente. Bom, foi um ótimo feriado. Enquanto tudo. Você vai voltar para o Palo Norte? Podemos ir? Podemos, papai. Por favor. Por favor. Por favor, doente. Não importa quem vá, mas precisamos partir agora mesmo. É legal! Eu vou pegar minha varinha mágica com o rei de Stonewil. Não há tempo para isso, babá. Precisamos levar esses brinquedos para o Papai Noel imediatamente. A honra dos duendes está em jogo. Pronto para decolar, capitão. Vamos ao forno. Ben, está nevando. Puxa. Neve. Viu só? Meu globo de neve não se engana. Por que todos esses botões passam? Não toquem nada, por favor, babá. Vamos dar corda. Senhor! Preparar para decolar. Polo Norte, aí vamos nós. Eu mal posso esperar para brincar na neve. Nem na neve. Nós não vamos brincar de neve. Nós só vamos largar a caixa de brinquedos e voltar direto para casa. Então não vamos conhecer o Papai Noel? Agora bolas ou não, estamos numa missão. Ninguém vai poder brincar na neve e muito menos conhecer o Papai Noel. Não perca o próximo episódio, quando iremos brincar na neve e conhecer o Papai Noel. Vamos ao Padre Navidad. Legenda por Sônia Ruberti